Se o cara não gosta de conversar, o cara não vai aguentar fazer essa porra aqui, não, mano. Tá, porreto? Não aguenta, não aguenta. O tanto de podcast que começa e para, porque os caras acham que é... Que é mole, acho que é mole, é fácil. Facinho, senta ali. E outro, se tu não tiver assunto, também vai ficar... Olhando pra cara do outro. Porque, porra, tem uns convidados ruins pra caralho, mano. Você tem que... Tu já passou por uma coisa essa, não? Meu Deus do céu, mano. Não, 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 nem me fala. Nem me fala, porque se tem pouco convidado ainda, pode servir a carapuça. Então não me fala, não me fala. Mas é que a gente já passou por isso várias vezes, pô.